Estamos aqui com a Anitta, mãe de Adelaide Paixão e as suas irmãs Carolina e Júlia Paixão que apelido maravilhoso. Paixão. Julião, é a tua irmã Adelaide? Não sei, não faço ideia. Tens a surpresa. Estás a ver que é Adelaide? Irmã daquele e daquele. Acabaram de se mudar para cá, não é? Quer dizer que alguém faz anos hoje? É o evento do ano do século. Ela faz cinquenta. Então esta foi a festa de que todos falam? Foi. Estás espantada? A mãe vai-te matar. Foi nessa noite que ela nos abandonou. Ela veio voltar? Não. Vamos procurá-la. Podes falar comigo. Há uma vez foste uma rapariga a 19 anos. Não há dúvida de que a nação parou com esta notícia. É difícil ficar indiferente a uma tragédia desta magnitude. Então e onde é que está o teu irmão? Mas porquê? O irmão dele fugiu com a nossa mãe. O que é que foi? Nada. Vem cá. E foi assim? E depois? Depois disso já toda a gente sabe. Vocês entendem o quão controverso isso foi? O conflito de interesses que houve aí? Vai, disso é perigoso. Para! 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 Uma energia que nos une uma ligação que é... é perfeita. Uma relação perfeita? Com as três? Sim, claro. As três. Aissão? Aissão? Vamos! Aissão? Cuidado com uma cidade...